Música Não faz assim, vai! Pra cima de mim, não! Você vai ficar com essa cara pro meu lado? Eu não fiz nada diretamente pra você! Deixa de ser cínico, Tiago! Você sabe muito bem por que eu tô assim! Eu não faço a menor ideia! Nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo depois de hoje! Por que não? Olha, eu não fiz nada diretamente pra você! Quem me irritou naquela festa foi o Gabriel! Não, desculpa, mas tem coisa que eu não consigo suportar! Tiago, querendo ou não, eu não tenho carinho por ele! Eu... a gente vive uma história! Olha, eu não quero saber da sua história com ele, tá? Não se trata disso! Se trata de que ele é seu ex, eu sou atual e você tem que ter postura sobre isso! Eu tenho que ter postura? Sim! Tá bom, Tiago! Pensei que você confiasse em mim! Você sempre fica me julgando antes de perguntar, sei lá! E eu fico te julgando? Claro! Seu problema é esse! Você que fica inventando história! Você sempre quer ser o dono da verdade, né? Olha, eu tô cansada de discutir, beleza? Amanhã eu te converso com isso! Então para de inventar história! Seu opinião importa só pra você, pra mais ninguém! Entendeu? Tá bom, desculpa, você tem razão! Claro que eu tenho! É que eu achei melhor falar o que eu tava pensando! Porque ficar julgando moleque sem saber não é do meu tipo! Não, 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 tá bom! Tá, desculpa! Tá bom! 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 Tchau, tchau, tchau!